A população de Torres Novas exige a limpeza da Ribeira da Boa Água. O cheiro que há vários anos inunda a zona está cada vez pior, mesmo após a Agência do Ambiente ter suspendido a licença de uma fábrica no Conselho. É praticamente um esgoto a céu aberto que corre lentamente nos arredores de Torres Novas. A Ribeira da Boa Água podia ser um companheiro ideal, mas o cheiro nauseabundo existente na maioria dos dias faz deste curso o pior dos vizinhos. Parece-nos que está pior, porque o cheiro tem sido permanente. As pessoas também têm um problema de falta de água este ano e não tem havido propriamente grande caudal na Ribeira. E tem havido descargas permanentes nesta Ribeira da Boa Água. E também sabemos que as autoridades sabem o que se passa, que a administração está alerta para esta situação, o que nós não conseguimos perceber é que reação é que está a haver para resolver as questões que hipotecam a qualidade ambiental da Ribeira. Ana Ligeiro lembra que a associação já foi responsável na década de 80 pela limpeza do rio Almonda no centro de Torres Novas. Mas a poluição deste Ribeiro pode agora ser um passo atrás na qualidade ambiental do Conselho. Um problema que se torna ainda mais grave quando este se transformou no postal da cidade. Principalmente porque as pessoas param aqui ao lado deste centro comercial, saem para ir tomar uma refeição, a comprar algumas coisas. Está aqui neste sítio que liga os riachos a Torres Novas. Ou seja, há uma quantidade enorme de população que passa todos os dias, estamos à beira da A23, e que recebe isto como cartão. vocês próprios encontraram a ribeira pelo cheiro. E isso não é bom sinal. A luta dos moradores e da Associação de Defesa do Património vai continuar para devolver a qualidade à ribeira da boa água, que há muitos anos, de boa, pouco ou nada tem. Se tiver alguma situação que queira ver noticiada, alguma denúncia a fazer, envie-nos um e-mail para falaportugal.com para que possamos de algum modo dar-lhe voz. Abertura 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 Abertura